Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Se você não quer me verão Segura a dona, essa é a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida E se você não quer me verão A minha vida, a minha vida Segura, eu me vou A sua vida, eu me vou